Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar de Dragon Ball Z Kakarot, esse jogo aí que lançou já há umas semaninhas atrás. Eu só terminei ele agora, então estou aqui falando um pouquinho da minha opinião. Os principais pontos positivos e o principal problema, os principais pontos negativos de Dragon Ball Z Kakarot. Que alguns gostaram bastante, outros nem tanto. Eu considero ele praticamente um jogo mediante. Olha, ele cumpre bem algumas coisas, entretanto tem boas falhas em outras. E nós vamos falar disso aqui. Vamos falar aqui do que é bom no Dragon Ball, o que é ruim. E vocês aí vão ter aquela noção, se você ainda está pensando em pegar o jogo, ou simplesmente quer saber a minha opinião, fica aí no vídeo para poder saber, beleza? Então, até a gente começar o vídeo, não se esqueça, dá aquele like maroto. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. É nóis e vambora para o vídeo. O Dragon Ball Z Kakarot foi lançado aí recentemente. E ele é um jogo que mescla luta, uma exploração no mundo semi-aberto e RPG. É um jogo que tem uma história que se passa totalmente na história de Dragon Ball. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque ele engloba a saga de Frieza, Cell e Majin Buu. Por um lado é bom, porque são histórias boas. Por outro lado, eu já tenho aquele negócio que eu já não aguento mais revisitar a mesma história de Dragon Ball. Eu já sei tudo, eu já sei de cor, cada ponto, cada acontecimento de tanto, que eu revisitei isso aqui, mano, sério. Mas, ainda assim, é a história de Dragon Ball. É boa, é, é. Ao mesmo tempo, eu não aguento mais. Mas, pode ser de outro ponto de vista para as outras pessoas. E o jogo, aí, ele possui um mundo... Eu não sei como chamar isso aqui. Talvez um mundo semi-aberto? Acho que sim. Porque ele é um mapa global em que você viaja em áreas. E essas áreas são bem grandes. Mas você não consegue, por exemplo, dar uma volta global no mundo ali de Dragon Ball. Não tem como. Você precisa usar o teleporte, né? Você precisa transportar de área para outra. Então, são vários segmentos que juntos fariam um mundo gigante. Mas, lembra muito como é feito com Dragon Age Inquisition, que não é mundo aberto. Então, Dragon Ball Kakarot não é mundo aberto. Se for, talvez, mundo aberto dividido. Sei lá, não sei se tem uma nomenclatura certa para isso. Mas, enfim, você não pode ir do sul do mapa ao norte voando, igual os jogos mundo aberto. Você tem que, no mapinha, acessar a área que você quer ir. Beleza? Então, para mim, isso não caracteriza mundo aberto. Assim, falando dos lados positivos dele, eu, particularmente, eu achei bonitos gráficos. Gráficos cartoons, não é nada, oh, meu Deus, nova geração. Mas, são gráficos cartoons bonitos. Ele tem uma trilha sonora muito boa e nostálgica. São vários momentos que você está explorando o mundo, cara. E está tocando aquelas musiquinhas de começo de episódio, que é o Dragon Ball. Param, 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 pá, pá, pá. Sou um péssimo cantor, mas você acha que deu para saber qual a música é? Enfim, a trilha sonora é boa. A abertura é a música do Shalahet Shalah em japonês, que também é muito boa. Enfim, a trilha sonora só tem elogios. É ótima. Um outro ponto positivo é o pós-game dele. O pós-game, ele não simplesmente morre igual a alguns jogos, não. Tem coisas que você vai descobrindo ainda pós-game. Tem bastante coisa que fica para trás para você fazer, por mais que você tenha feito muita coisa do jogo. E tem a apresentação de chefes novos, o que é legal. São, mais ou menos, três chefes, sendo um deles conhecido. E dois deles, que eu não vou dar spoiler aqui, mas que são meio que inesperados. Eles já apareceram em outros jogos, mas que você não espera enfrentá-los. Você pode enfrentá-los. Então, o pós-game do jogo é realmente bem divertido. Não é porque você zerou que você não tem mais nada para fazer. Sim, tem coisa para fazer, coisa para descobrir e por aí vai, mano. E temos aqui o Fórum da Comunidade, que é uma coisa que eu, particularmente, gostei. Eu achei bem diferente. E aqui, para mim, é o detalhe de um RPG dele, praticamente. Porque o Fórum da Comunidade consiste em vários grupos. Tem grupo, por exemplo, dos Guerreiros Z. Tem grupo de culinária. Tem grupo de desenvolvimento. Tem grupo de exploração. Blá, blá, blá. São vários grupos. E esses grupos você pode alocar personagens do Dragon Ball nele. Então, conforme você vai avançando na história, por exemplo, você ganha ali o emblema do Senhor Kaiô. O emblema do Vegeta. E aí você pode designar eles para esses grupos. Por exemplo, o Vegeta ficaria melhor se você colocar ele no grupo de Guerreiro Z. O pai da Bulma, por exemplo, no grupo lá de criação e desenvolvimento. Então, depende muito de onde você vai alocar. E quando você vai alocando esses personagens, você pode dar presente para eles. Que eles vão upando meio que dentro desse grupo, né? E esse grupo vai ganhando level. E esse grupo ganhando level, ele automaticamente te dá bônus. Esse bônus, por exemplo, seria como se fossem habilidades passivas, né? Como se fossem atributos passivos. Então, tem um grupo, por exemplo, que você upa, você ganha XP. Tanto que no level máximo você ganha 100% de XP. Tem outro grupo aí que vai te dar, por exemplo, mais Ki. Outro vai te dar mais Orbe que você consegue derrotando os inimigos. Esses Orbes usam para você, inclusive, upar habilidades dos personagens. Que tem níveis também. Esse é outro elemento de RPG. Então, eu gostei desse fórum da comunidade. E os elementos de RPG dele não são algo tão complexo. É bem raso, mas é legal. Eu não achei ruim. É divertido. Dá para você moldar ali. Tem suas árvores de habilidades. Você consegue evoluir os golpes que você acha mais interessante. Outros você escolhe não evoluir, se você não quiser. Tem outras habilidades passivas também na árvore de habilidades ali. Que são bem interessantes. E, consequentemente, faz você querer explorar um pouco do mundo dele. Para você coletar recursos. Para poder melhorar o seu personagem. Enfim, esses aqui são, para mim, os melhores pontos positivos desse jogo. Tá? Em relação aos pontos negativos agora. Que nós chegamos aqui nos grandes problemas desse jogo. O primeiro, eu coloquei como negativo. Mas, eu achei positivo. E eu vou explicar o porquê. Calma. É o combate. Muita gente reclamou do combate simples dele. Galera que joga muito jogos de luta. Vai achar ele muito simples. Eu que sou um oposão em jogos de luta. Eu não sou bom. Eu não jogo muitos jogos de luta. Eu gostei do combate simples. Eu, particularmente, fácil de aprender. Tranquilo. Ali, em 10 minutos do jogo, você já familiarizou com o combate. Sussa. Então, não tem nada de complexo. Eu coloquei no contra por isso. É um combate muito simples. Para mim e para você que não é familiarizado com jogos de luta. Vai ser um ponto positivo. Então, ele é um ponto flutuante. Outro ponto negativo são as dublagens. Eu acharia incrível colocar a dublagem PT-BR. Mano, um dos maiores grupos de fãs de Dragon Ball do mundo está no Brasil. Com certeza, a gente está acostumado a ver Dragon Ball desde pequeno, mano. Até seu avô, se você perguntar quem é Goku, ele provavelmente sabe que é de Dragon Ball. Então, Dragon Ball tem uma fama enorme no Brasil. E eles decidiram deixar a dublagem português de lado. E seria muito interessante ver. Porque eu não conheço a dublagem inglesa. Então, eu joguei ele todo em japonês. E a dublagem japonesa é totalmente fiel à obra original. Porque eu já assisti Dragon Ball milhões de vezes. E assisti em japonês milhões de vezes. Eu sei que é as mesmas vozes originais. Então, poderia ter português de BR? Poderia. A Bandai ligou para isso? Não. A Bandai liga muito para o Brasil? Não, né? Como sempre. Muitos jogos dela vêm sem nem sequer legendas em português. Pelo menos, esse aqui tem legenda em português. Mas a dublagem seria um ótimo ponto para acrescentar. Não. Outras coisas que eu presenciei e vi muita gente reclamar são alguns bugs. Os bugs do jogo. Eu presenciei um bug em uma parte que eu estava tentando pegar a conquista. Eu estou, inclusive, quase platinando o jogo. Eu estava para pegar a conquista que você tem que fazer cinco refeições completas. E toda hora que você faz a refeição, ele meio que dá uma apagadinha na tela e volta depois da refeição. Porém, tem um momento que deu uma apagadinha na tela e o jogo não voltou. Ficou com a tela preta. Eu tive que fechar o jogo e voltar. Aí eu repeti o processo e aconteceu de novo o mesmo bug. Aí eu desisti, eu acabei nem pegando o troféu ainda. Eu falei, vou deixar ele por último, aí eu vou tentando fazer depois. Então, esse bug eu presenciei. Eu vi pessoas reclamarem de outros bugs aí. Então, tem bugs. Mas estão lançando pets aí. Então, isso aí pode ser que quando você vai jogar, vocês nem têm a mais. E os loads também dele são lentos, tá? Às vezes tem momentos, cara, da história que dá uma arrastada e me deu uma agonia. Por exemplo, tinha uma parte que a Tite pedia para eu falar com a Buma. Aí eu entrava na casa do Goku para falar com a Tite. Era um loading, que demorava um pouquinho. Aí, na hora que eu ia para a Buma, era outro loading. Aí eu falei com a Buma, voltei para a Tite, outro loading. Saí da casa do Goku, outro loading. E são loads que me perdi um pouco a paciência. Às vezes eu ficava com preguiça de transitar entre mapas por causa dos loads. É sério. E, para mim, o maior grande problema de todos está na questão das sidequests. Bem, aqui a gente tem um jogo que ele é considerado quase um mundo aberto, né? Ele é praticamente um mundo aberto, só que dividido. E, mano, eu já esperava que a exploração não fosse grande coisa assim. Até porque é difícil você ter uma exploração de RPG, que é uma coisa mais micro, em Dragon Ball, que é algo mais macro. Mano, o personagem dá a volta ao mundo em um minuto. Então, não tem como ter uma dungeon, por exemplo, em Dragon Ball. Para contornar isso, eles colocam bastante coletáveis no mapa. Bastante coisinha assim para você tentar catar, nem que seja andando rápido no mapa. Como minérios, orbs ali que dão para você upar o personagem também. Que meio tenta dar uma balanceada no mundo aberto. Mas o que, para mim, ajudaria, e muito, cara, seriam as benditas das sidequests. Que, já que não tem como colocar dungeon no jogo do tipo Dragon Ball, mano, é difícil, né? Coloquem sidequests interessantes. E praticamente nenhuma era interessante. Todas as sidequests se resumiam a pegar, leva e traz. Pega tal item ali, tal maçãzinha para mim, e traz aqui. Aí você ia, aí tinha uma sidequests que era para fazer tal coisa, tinha uma garotinha em perigo. Aí você tinha que derrotar os inimigos ali, que estavam cercando ela em perigo. E acabou. E não tem, tipo, recompensa que seja, que dê um diferencial. Não tem recompensa diferente, nem nada. Seja um golpe novo, poderia ser. Nada. Então as sidequests são ruins, horríveis, péssimas. E é um jogo, né, praticamente mundo aberto. Então, que teria que ter sidequests interessantes. E não tem. Tem sidequests espalhados no mapa. E você sabe que você vai ou derrotar algum inimiguinho, ou pegar algum par de itens para alguém. E é um erro que muitos jogos desse estilo estão cometendo, infelizmente. E dá uma estragada na experiência legal. Sei lá, poderia ter uma sidequests que começasse uma história de algum filme que tem do Dragon Ball. Ou alguma coisa não canônica. Seria muito legal. Mas não. Simplesmente pega fruta, volta. Eu sou um sayadinho que salvei a terra, tenho que pegar maçã. E durante a exploração, temos os inimigos que são chatos pra caramba também. Porque não é encontro aleatório, igual Pokémon. Mas eles brotam todo segundo. Você acabou de derrotar um inimigo, você voa um pouquinho. Aparece outro inimigo e você não tem muito sossego. Às vezes você não quer lutar. E é meio difícil de escapar. Às vezes você consegue escapar, mas se você quer parar num ponto e tem inimigo perto, não adianta. Eles vão vir até você e você vai ter que lutar. Bem chato isso. E os inimigos são muito mais ou menos. Eu me lembro aqui de cabeça de apenas quatro grupos de inimigos. Os robôzinhos pirata da terra. Os Cybermen. Uns inimigos do Exército de Frieza. E uns robôzinhos lá da Red Ribbon. Cara, só isso que eu me lembro. Se tiver um ou outro aí. Mas a variação de inimigos também era bem baixa. Tá, em compensação. Lado positivo é que você tem alguns chefes opcionais que você pode fazer pós-jogo. Que não são da linha canônica. Isso daí eu achei legal. Mas na grande parte do tempo todo do jogo, as sidequests são ruins. Os inimigos são poucos variados. E assim é que dá a desanimada em você explorar o mapa. Ah, eles colocam Dragon Balls espalhado no mapa pra você procurar também. Que é uma coisa que dá um pouquinho de motivo pra você explorar. Pelo menos. E basicamente isso é Dragon Ball. Você vai jogar com os personagens principais da franquia. Goku, Vegeta, Piccolo. Você vai jogar com o Gotenks e o Vegito. Nos momentos da história, depois que você zera, você não pode jogar com o Gotenks. Pelo menos, não pode. Sendo que dava, né? Você podia juntar o Gotenks e o Tranks fazer. Não. Aí depois da história você pode jogar apenas com esses personagens mais principais. O Vegeta, o Tranks do futuro, o Goku, o Gohan. E Gotenks, Kuririn. Esses personagens não são jogáveis. Então, se prepara. Se você quiser jogar com todos os legros de personagens Dragon Ball. Como no jogo de luta. Também não vai ter aqui. E, guys. Basicamente é isso. Pra mim o grande problema foi esse daí. Da questão da sidequests dos inimigos. Mas é um jogo mediano que eu recomendo. Se você gosta de Dragon Ball. Numa promoção você vai se divertir com ele. Se você tá muito tempo sem ver um anime, por exemplo. Você vai se divertir também. Porque você vai acompanhando a história de novo. Relembrando os momentos. Jogando e tudo, né? E se divertindo. Mas saibam aí que se você tá esperando um mundo rico. Você não vai encontrar aqui. E, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal aí. É nóis. Grande beijo. Grande abraço. E fui. E fui.